Salve, salve YouTube! Galera, no vídeo de hoje eu quero saber qual sua skin mais rara e qual sua skin mais cara, tá? No caso, a minha skin mais cara de todas é o Galaxy, né? Pra quem não sabe o Galaxy, você tinha que comprar um telefone, um Samsung Galaxy na época, um Samsung específico, e você ganhava a skin do Galaxy caso você jogasse Fortnite naquele telefone pela primeira vez. Se alguma outra conta logasse naquele telefone depois da primeira vez, já não valia. Então era uma skin por telefone, tá? Se você logasse e depois desse pra algum amigo o seu logar, não ia funcionar, beleza? Então a do Galaxy é com certeza a skin mais cara que eu tenho, e a mais rara, eu tava vendo lá no site, que aparentemente essa skin aqui do Reflexo é a que tá mais tempo sem aparecer no jogo, sem voltar. Essa dos Reflexos aqui também era uma skin da NVIDIA, tá? Se você tivesse a placa da NVIDIA, um negócio assim, você tinha acesso a essa skin. Então na teoria, essa minha do Reflexo aqui é a mais rara, né? Essa Reflexo verde é a mais rara do que a do Galaxy. Porém a do Galaxy é a minha mais cara e na minha concepção muito mais rara que a do Reflexo. Só que tem alguns sites dizendo aí que a Reflexo é a mais rara, né? Então eu quero saber de você qual a sua skin mais rara e também qual a mais cara que você tem aí. Comenta e bora pra play, valeu! Ih, família! Os caras caíram no mesmo, caíram no mesmo, caíram no mesmo! Ah, o cara arregou, velho! O que que é isso, cara? O cara largou a espada pra trás? Ele já tem espada? O que que tá acontecendo, velho? Não, tu não vai quebrar isso aí, não. Tá, talvez tu quebre. Ah, mas só tem Anta. Não, tu não vai quebrar isso aí. Não, tu não vai. Vamos! Clipa isso! Que jogada, é? Nota mil. Peraí. Agora ele quer dirigir. Agora ele tá acelerando Ah, não, mano Irmão Eu vou matar esses dois caras, mano Militaro Vou pegar os dois Volta pro carro pra tu ver Tenho 12, eu não tenho Tô nem aí, pronto A vingança foi feita Ah, mano, pelo amor de Deus Não mereço isso não, cara Só da igreja, pô Pelo amor de Deus O que é isso mirando em mim ali, achando que eu não vi? Nossa, deu sorte, mano O forte é de vingança, já dizia John Wick Não, 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 não Não Ó Quer atirar, depois quer sair fora? Não, 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 não Vai ficar Não, 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 não Poxa Isso aqui é o John Wickes do metaverso, da galáxia Beleza O que tem de bom aqui Vamos abrir um bom rápido Não quero nada disso Esse carro aqui Que é gostosinho Com as rodas Com as rodas Aceito Outra espada era roxa? Não sei Se for é melhor Vou dar uma olhada É que era tanto gente junto Que eu tava matando um Já olhando pro outro Então tava nem prestando atenção Onde que teria uma espada roxa? Eu não percebi não, cara Se aí o pessoal da live Vai perceber onde tá Essa espada roxa Eu até aceito, mas Cara, não Não olhei Não percebi Era azul, né? É tão pronto Então tá tudo certo O que o que a gente vai nos baúzinhos E tentar se equipar, né? Bom, vamos começar por esse aqui Beleza Só precisamos de um Anjum I Que dourado ou roxo já era Tamo numa nice Depois é farmar Pura lendária E partir pra vitória Achar um DMTzinho de cria também não é nada mal Ai papai Certo Eu deixei meu carro Nessas horas faz falta o chaveiro com o pipi Cadê meu carro velho? Ah tá aqui Esse NPC vem de espada roxa? Não sei velho Vamos descobrir Oi? Não Parece que aqui cura os outros Vou contratar agora Vou deixar de parte Ê Ê Ué 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 Tá ficando sem entrar no carro? Certo Cara tinha essas placas aqui antes Mano o mapa tá ficando todo rachado Cara Ah não pegou o headshot É mentirosa Vrau 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 Beleza Nossa Que susto Eu achei que era outro cara Nossa Gelei 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 Deu a geladinha Não, a espada azul não presta não, mano Assim, claro Presta, não é assim que eu ia dizer Mas a espada roxa, cara Se eu puder, eu troco Se eu tiver que pegar uma chave e abrir pra pegar a roxa Eu passo, mano A pena é que não dá pra dar upgrade na arma aqui A espada roxa, senão eu faria Senão eu o faria, velho Fala, Rafa, como é que tu tá, mano? Ah, azul é boa, mano Mas a roxa é melhor Vai me caçar? Vai ter que entrar na fila, cara Como vai a vida? A vida vai aí, vai, manso Cadê os inimigos, cara? Tira pra cá, mano Bora, sem apelido, tudo bem? Hoje tem dom, não Não é todo dia que eu posso comer de graça, né? Também, calma aí, né? Oh, aí é fogo Aí é sacanagem, né? Meu Deus, meu Deus O branco travou Aí, a espada roxa aí, Jesus Dá só um segundo Vou dar um escondidinho aqui Fazer um negócio aqui, peraí Cadê o Rafa? O Rafa tá ainda aí? Deixa eu fazer um negócio Vou conseguir te ver mais fácil, Rafa Pronto É, eu tenho esse Pokémon? Poké check Não tenho Ah, eu te dei VIP, Rafa Cadê eu conseguir te ver melhor? Tá ligado? Não, não consigo É difícil de ver, às vezes, cara Chique, né, cara? Chique, que nem o Nem um belo homem Vamos, tipo, porque o sub sobe e abaixa Porque a pessoa da sub acaba Aí, até ela botar de novo, ele diminui Quando ela botar de novo, sobe Entendeu? Colossense, escalação, config Do FNCS hoje? Caraca, é só eu que peguei o Pokémon? Ok Mês que vem eu vou entrar pra mamada Boa Vamo 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 Sub pra alguém Calma aí, calma aí Deixa eu não morrer aqui Nossa, o cara acertou um tiro, velho O cara acertou zero Rafa, muito obrigado pelos 10, pai Caraca, mano Thank you very much Ah, esse Brasileirão dá pra ir ver jogo, hein Até que dá pra ir ver jogo Brasileirão tem muito jogo Uma hora ou outra E tem um joguinho aí dando mole aí pra ir Pra levar a família Que essas skins femininas terem vantagem contra as masculinas Na verdade não é skin feminina É skin pequena Skin magra Skin menor, né Não chega a ser vantagem do sexo em si Tá Vram, 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 vram Vram, 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 vram Vram, 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 vram Não, mas tu tem que ir também, Rafa, porra Pra gente ficar trocando a ideia O cara com a panela de pressão É brincadeira, né, mano Bom, Mr. Beast Eu vou enxando com panela de pressão Uma hora dessa Olha o cara indo por cima dele Cara, como é que eu faço pra matar esses dois caras Rápido Bom, esse aqui já tá pedindo, né Pula, pula, pula Quando te pega o desprevenido, tu foge, mano Calma aí Calma Calma Eu multe, melhorei no jogo vendo sua live Pô, mano, que bom, que bom Você vê o que eu faço e faz o contrário Aí melhora Calma aí Calma aí Que isso? Meu Deus, esse bot todo mundo me assusta, cara Calma aí 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 Fé e foco. Irmão, sem perdão Sem palhaçadinha Aqui se faz, aqui se paga Esse aqui não é qualquer um Esse aqui é o John Wick das galáxias, velho Esqueça tudo Tô com paraquedas? Tô com o negócio de paraquedas Cara no carro, hein Carro, carro, carro São dois caras no carro Meu Deus, meu Deus Quase que isso aqui dá errado Matou, me roubou, velho Pegou meu cu, safado, vagabundo Cachorro, sem vergonha Ladrão Lalau Apare de ter coroa que eu ganhei a última também Tá Tem que ter melhor que o meu Tá Ô irmão, que tal eu acertar uma cura? Obrigado Era só isso aqui da minha Uma Umazinha Só para a gente procurou Que vale a pena Saudações do Chile Saludos De Chile Cara, aquela Se aquela moita não tem ninguém Agora vai ter eu Se tem alguém eu morrer Muito simples Ok Ok, ok Cara, esse carro tá mal intencionado Essa moita tá bem posicionada Cidade é muito grande Só falta um Não Pegou o coroa da vitória? Esse cara pegou lá dos caras que eu matei Olha lá Sabia Apareceu uma mensagem ali embaixo Geralmente onde os caras morrem Só que quando algum player coleta a coroa Também avisa ali Tá Ou seja, esse cara coletou a coroa lá daquele cara que eu matei Que eu falei Bom Eu acho que eu já tenho coroa Tá ligado? Por isso que eu já imaginava que ele tava pra aquelas bandas ali Pior cara Que é um Darth Vader Com É Asa Delta de Star Wars Tá Um Darth Vader Completamente caracterizado Família Rapaz O cara bateu bala Mano Que isso? Que isso? Que isso? Caraca Um Darth Vader E um Senhor das Estrelas É mole? E um John Wick das Galáxias Quem será o grande campeão? Bom O Senhor das Galáxias Eu vou mandar um Hello Motherfucker Pra ele O Senhor das Galáxias Tá mal intencionado Tô gostando Tô gostando das miradas dele Que ele tá dando pra cá não Tá muito bem intencionado Esse rapaz não Agora que eu ouvi pra moita? Meia hora depois? Não adianta mais já Agora você ficou atrasado My friends O Darth Vader O Darth Vader O Darth Vader Tava lá onde eu tava A gente trocou de posição Ele veio Eu fui e ele veio Ele foi e eu vim Tá safe ali? Ali não tá safe O Darth Vader vai ter que vir O Darth Vapor Tá aí você que faz produto Podiam fazer um produto É do Darth Vader Só que aí no caso é um Vapor Você fuma o Darth Vader Ou fumaça de água Morreu né? Aí o Darth Vapor Acabou de fumar uma tora É isso família A play do John Wick das Galáxias Deixa o like Se inscreve Tamo junto É nóis que voa Bruxão Valeu